O deputado federal Benito Gama foi o autor da emenda parlamentar que viabiliza os recursos para a execução de toda a recuperação da Ponta de Humaitá. Esse projeto bonito que vocês viram aqui, que foi concebido pela Fundação Mário Leal Ferreira e eu quero abraçar de maneira muito especial a Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira. Esse projeto que vai ser executado pela Prefeitura de Salvador, ele está sendo viabilizado por recursos que foram aqui alocados pelo deputado federal Benito Gama. Eu quero fazer este reconhecimento público porque o deputado Benito vem trabalhando muito para o Salvador, vem sendo uma voz diferenciada de defesa dos nossos interesses lá no Congresso Nacional e hoje só não está aqui presente porque tem votações importantes na Câmara dos Deputados. Eu tive que antecipar, em função de uma agenda muito ocupada nesses dias, eu tive que antecipar a assinatura da ordem de serviço e a autorização para o início dessa obra e exatamente por conta dessa mudança de agenda nós não podemos contar com a presença do deputado Benito. No entanto, ele me mandou uma mensagem mais cedo e prontamente eu disse a ele que é claro que nós gostaríamos muito de tê-lo aqui conosco, no entanto, ele está muito bem representado pela sua filha e nossa secretária, Thais Sagan.